Lima União 9 Eco Kilo Quebec, Papa Yankee 1 América, xilófono. Lima União 4 Delta Pacífico, Ontario. Lima União 9 Eco Kilo Quebec, Papa Yankee 1 América, xilófono. Lima União 9 Eco Kilo Quebec, Papa Yankee 1 América, xilófono. Lima, quero atento. Papa Uo, Xankee 1 América, xilófono confirmado. 5, 9. Ok, graças por perguntar. Papa Yankee 1 América, xilófono. 5, 9. Ok, Lima União 3 Fox, xilófono. Papa Yankee 1 América, xilófono. 5, 9. Patrícia, graças por perguntar. 1, 1. 1, 1. Lima União 1 Alpha, xilófono. Papa Yankee 1 América, xilófono. Confirma? 5, 9. Ok, está em logo. Obrigada, tem uma interferência.